Sábado, meia-noite, ainda não chegou Pra te ficar sombê Será que o óbito ainda não fez efeito De passar pra cabeça que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu sermo a vibrar Áudio de dois minutos pra lá Ser o paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela é saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o ódio, foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela é saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o ódio, foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Vou só eu falar Pra sentir meu selo a vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela é saudade Eu não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio, foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela é saudade Eu não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio, foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho